Oi pessoal, tudo bem? Você tem problema com a articulação precoce? Então clique aqui na descrição do vídeo pra sua vida melhorar 100%. Não desatenção, mas é perigoso, a gente sabe que um jogo quando tá dominado a gente tem que criar e fazer, não pode só ter a chance e acabar pagando. Graças ao nosso goleirão ali, o Diego foi feliz, pegou o pênalti, nos deu uma tranquilidade pra botar pro segundo tempo e matar. Foi o que a gente fez e tá todo mundo de parabéns e graças a Deus essa vitória veio pra nos dar uma acalmada pra próximo jogo. A classificação tá bem encaminhada? Não, ainda tem muito jogo, a gente tem plenas condições de encaminhar muito bem nesses dois próximos jogos em casa, então é manter os pés no chão, continuar evoluindo pra continuar mais firmes. Tá bom, obrigado ao Everton Ribeiro.